Olá pessoal seja bem-vindos para mais um vídeozinho rápido aqui do nosso canal tá bom galera hoje ele falar sobre a carteira digital it né que é do banco itaú bom pessoal hoje pela manhã chegou aqui essa mensagem é no aplicativo da it informando que a taxa de juros foi reduzida tá e lembrando que só vale até o dia 13 de fevereiro né nesse caso até domingo tá bom galera e olha só o que diz aqui a mensagem o fôlego a mais para te ajudar a pagar as contas do mês chegou e só vai até o dia 13 de fevereiro você paga suas contas com qualquer cartão de crédito cadastrado no app da it com taxa especial de 299 sobre cada pagamento e aí galera 299 né aproveite essa oferta se você de repente é tá com aquele bonito para pagar é de água de luz ou até mesmo se você for fazer uma transferência para alguém né você pode pedir para essa pessoa tá gerando aí um boleto e você pode estar pagando ela com seu cartão de crédito né pessoal pagando apenas 2 99 sobre a taxa e do cartão né galera é bom demais né porque o mercado pago está com a taxa de 4 99 e outros aplicativos aí com essa mesma base de taxa né e o it hoje trouxe essa promoção aí de 2 99 tá bom então fica aqui essa dica do canal para você aproveitar se de repente você tiver interessado em tá fazendo pagamento no cartão de crédito beleza vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço a todos vocês ea gente vê no nosso próximo vídeo valeu e a gente vê no nosso próximo vídeo e aí e aí e aí e aí I think of you and